Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e dois carros deixou duas pessoas feridas na BR-116 em Camacuã na manhã desta sexta-feira, 26 de outubro. Conforme as informações, o acidente envolveu um veículo Honda Civic com placas de pelotas, uma Volkswagen Paraty preta com placas de Camacuã e uma motocicleta Honda CG-125 também com placas de Camacuã. Os três veículos trafegavam no sentido Pelotas-Porto Alegre. Com o impacto, o motociclista identificado como Dilson acabou caindo sobre a Paraty e sofreu ferimentos, principalmente uma perna. Já o motorista da Paraty, que estava sozinho no veículo, também teve de ser levado para o pronto-socorro do hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã para avaliação médica. No Honda Civic Branco havia quatro pessoas, um casal, um genro e um neto, mas felizmente ninguém ficou ferido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, dos bombeiros e de ambulâncias estiveram no local para prestar atendimento na ocorrência. Equipe da Polícia Rodoviária Federal, dos bombeiros e de ambulâncias, um casal, 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 um casal. Equipe da Polícia Rodoviária Federal, dos bombeiros e de ambulâncias, um casal, 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 um casal,